Estamos aqui na localidade Vazia da Roça, em plena segunda-feira de carnaval, né? Infelizmente, as festividades não estão acontecendo e o canal de Coivaras aproveitando esta folga para a gente estar levando para vocês, coivarenses, mais uma história da nossa cidade de Coivaras. Estamos aqui na Vazia da Roça, chegando para mostrar, fazer um documentário sobre a aparição de uma santa que, segundo moradores mais antigos, já atraiu muitas pessoas que vieram pagar promessas. E essa história começou com três crianças, melhor dizendo, que gostavam de brincar um pouco afastados das suas residências, em um local elevado, em um planalto. E quando voltavam para casa, começavam a dizer Mamãe, uma das nossas bonecas está ali em cima do morro. E essa história foi repercutindo, foi repercutindo, só que não era a boneca. E sim, uma santa. Então nós viemos aqui na Vazia da Roça para fazer esse documentário, conversando aqui com a Dona Terezinha, uma das moradoras mais antigas, que vai nos mostrar um pouco dessa história. Portanto, é mais um registro aqui do canal de Coivaras. Dona Terezinha, boa tarde. Boa tarde. Dona Terezinha, essa história dessa santa, a senhora estava nos contando que uma parte dessa história já caiu no esquecimento, mas o que a senhora lembra? Como foi que realmente começou essa história da aparição dessa santa aqui na localidade Vazia da Roça? Foi, foi. Esses três meninos andavam aí em cima do morro e viram como se fosse uma boneca, em cima desse pé de Sambaíba. Era um pé de Sambaíba. Aí disseram para a mãe deles, aí andavam nas casas atrás de quem era a boneca, e nunca era a boneca, mas você já disse, era uma santa. Aí começaram a espalhar a notícia, e aí começou o movimento. O pessoal fazendo promessa, e aí rezavam até novena, rezavam o texto, aí começou esse movimento. Passou, agora não estou lembrada, mas é o tempo que aturou isso aí. Aturou um bocado de tempo. A gente, as pessoas, tinha gente de longe, de fora, em todo lugar vinha gente, fazia promessas, vinha fazer as promessas e vinha pagar. Nessa época eu tinha uns 13 anos de idade, não me lembro mais de tudo, porque a gente já está na idade que eu estou, muitas coisas a gente já se esquece. Eu já tinha 13 anos nesse tempo, não me lembro. Muito bem, dona Terezinha, a pessoa da sua idade, a gente percebe aí nas celebrações religiosas, que tem uma religiosidade maior do que nós mais jovens. A gente vê as igrejas mais cheias de gente mais idoso. A senhora poderia arriscar, sim, um motivo, o porquê dessa santa aparecer aqui, nessa localidade assim, que naquela época era um pouco mais isolada do que hoje. O que explica a aparição dessa santa? A fé das pessoas? O que a senhora acha na sua visão religiosa? O que atraiu essa santa aqui para essa localidade? Eu nem sei lhe dizer, porque nesse tempo também era menino e menina, um bicho que não sabe, uma coisa inocente também, não sabe de nada. Mas eu acho que tinha o rumo da santa aí. O negócio que eles, o pessoal, o menino que viu a santa, ali logo que saíram, os pais foram morar em Tereza, nesse estúdio foram também. Aí ficou, acabou, o movimento aqui foi se acabando, minha mãe também fazia a reza dela aí em cima do morro, mas ela morreu também. Aí ficou, nós não fiquemos mais fazendo o que nós fazíamos não. Certo. Fezavam novena, tirando terço, fezavam de nove noito e novena, tudo isso faziam aí. Existe alguma marcação lá, alguma cruz, algum oratório, algum cruzeiro que demarque lá essa localidade? Aqui embaixo tinham botado um cruzeiro, botaram outro lá em cima, mas lá de cima acho que já caiu já. Aí eu vi o pau lá. Mas ainda tem um lugar que botaram o cruzeiro, e aqui embaixo ainda tem também, que vem aqui mesmo no caminho que a gente passa. As pessoas que vinham aqui, acreditando nos milagres dessa santa, a senhora tem conhecimento de que alguma chegou a alcançar suas graças, seus pedidos foram alcançados nessas promessas? Os pedidos que faziam promessas e iam valer das promessas que eles faziam. Aí iam pagar. Muita gente iria pagar a promessa aí. Muito bem, né? O Antônio Carlos também, que é morador aqui, está aqui ao lado, dizendo que veio gente até de outros estados, como São Paulo, visitar esse santuário. e a gente veio aqui para mostrar esse local. Porque quando eu tinha 13 anos, com 15 anos eu fui me casar, aí passei uns tempos aqui, morando aqui e fui embora lá para outro lugar, lá para o Zalé, como aí deve saber. Mas ainda ficaram nessa época, porque eu saí daqui, ainda ficaram festejando aqui ainda. Dona Terezinha, hoje atualmente o local ficou abandonado, as pessoas não vêm mais, caiu no esquecimento. Eu cheguei para cá, depois que eu cheguei para cá, está com 22 anos que eu voltei de novo do Zalé, para cá. Desse tempo para cá, deixou o movimento, acabou. Os pais dos meninos que vinham à Santa, foram assim, bora aí, foi afastando, se afastando, os mais velhos morreram logo tudinho, né? Aí acabou. O pessoal mais novo não acredita nessas coisas, não. É, né? Pois muito bem, a gente vai conhecer esse local, nesse pé de Sambaíba, né? É, vai em cima. E em cima do morro para mostrar. A gente vai morrer o pé de Sambaíba. A gente vai mostrar lá, está o local ainda lá, né? A gente vai lá agora mostrar para o povo de Coivaras conhecer essa, mais uma história desconhecida para muitos moradores de Coivaras, né? Alguns já conhecem, mas a grande maioria não conhece. E o nosso objetivo está levando a história de Coivaras para toda a população. A gente quer aquilo agradecer, dona Terezinha, não vamos lhe convidar para ir ao local, porque a gente respeita a sua idade, né? A sua fragilidade. Mas a gente vai lá com o Antônio Carlos, que é um homem mais forte aqui da região, que vai nos guiar até lá. A gente já agradece, dona Terezinha. Vamos lá, Renê, mostrar esse local de aparição dessa santa para levar o conhecimento do povo de Coivaras. Bem, como explicou a dona Terezinha, o santuário dessa santa, que nós, inclusive, estamos tentando descobrir qual seria essa santa, mas as pessoas não sabem, não deu para identificar, né? A santa que aparecia. Estamos aqui agora com o Antônio Carlos, que é um morador aqui também da região, mais jovem do que a dona Terezinha, que vai nos explicar, né? O Antônio Carlos estava me dizendo que a aparição da santa era lá em cima do morro, né? Mas construir aqui uma espécie de cruzeiro para que as pessoas fizessem as orações, né, Antônio Carlos? O que é que você tem a nos falar sobre esse deslocamento do santuário dali para cá, Antônio Carlos? Como o acesso era muito ruim para subir lá onde encontraram a santa, coisaram o cruzeiro aqui embaixo e começaram essa religiosidade aqui embaixo, fazendo todas as orações, rezando, e a fé cada vez mais aumentando, vindo muita gente, inclusive com relação na época do festejo aqui. Antônio Carlos, mas depois que as pessoas fazem as suas preces aqui, sobem lá para o local, mesmo, existe alguma identificação lá que possa dizer era aqui que essa santa aparecia? Sim, lá era um pé de sambaíba, inclusive também causaram até um cruzeiro lá em cima. A pessoa vinha aqui embaixo, mas iam pagar a promessa lá em cima, porque muita gente foi invalida fazendo muitas promessas aqui. Inclusive, muita gente de fora chegou a fazer promessa e foi invalida, inclusive, muita gente veio pagar a promessa aqui. Então, cara, nesses tempos mais modernos, você não ouviu mais falar que ela voltou a aparecer em tempos mais, não tão antigos como o da dona Terezinha, que está com 65 anos e disse que aparecia, a santa aparecia quando ela tinha 13 anos. aparições mais recentes, você chegou a ver alguém comentar que de ter visto essa santa? Olha, no momento agora recente não, mas no passado quando eu vim para cá que nasci aqui, muita gente falava dessa santa aqui, mas agora poucos momentos, poucos anos atrás, eu sou muito jovem, não vi mais falar, porque, como eu disse a dona Terezinha, os pessoal mais velho morreram e parece que o pessoal mais novo não engraçaram muito nessa fé. Aqui está esse cruzeiro, ainda muito bem demarcado, e segundo informações aqui, até festejos aconteciam aqui, e para ficar bem claro, o cruzeiro foi construído aqui, montado aqui, pela dificuldade de acesso das pessoas se deslocarem até o morro que está ali à frente, mas depois que os que conseguiam, os que tinham vigor físico ao fazer as suas orações aqui, subiam àquele morro, onde a gente vai daqui a pouco também mostrar o local onde realmente a santa aparecia. Então a gente vai para lá agora mostrar para vocês esse local escolhido por essa santa para mostrar, para vir fazer as suas aparições. Música 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 Muito bem, agora a gente já se encontra aqui em cima do morro. A Renê está mostrando aqui o santuário lá embaixo. E agora estamos aqui no morro, local de aparição da santa, onde também existia um cruzeiro, né? Que o Antônio Carlos está tentando remontar ali para a gente mostrar para a população coivarense o local onde aparecia a santa milagrosa. A sombra desse pé de sambaíba, que já não existe mais aqui, está só os restos mortais do pobre aqui, era que a santa mostrava o seu rosto, a sua aparição, e visto pela primeira vez por três crianças que confundiram, inclusive, a santa com uma de suas bonecas. E o que chamou a atenção é que essas crianças vinham brincar aqui em cima, muitos anos atrás, e ao ver a santa, contava em casa que era uma de suas bonecas. Com o tempo é que as pessoas foram ficando curiosas e vieram saber que boneca era essa, quando na realidade era a santa que aparecia aqui neste morro, na localidade Vazia da Roça. A partir daí começava uma série de visitações de pessoas acreditando nos milagres dessa santa. E aqui é o antigo cruzeiro, né? Ao lado da sambaíba, onde a santa aparecia. E aqui as pessoas montaram aqui esse cruzeiro para simbolizar o local de aparição da santa. Portanto, aí mais um registro como parte da história de Coivaras, que nós, aproveitando essa folga de carnaval do canal de Coivaras, viemos aqui levar o conhecimento das pessoas que ficavam na história de ouvir falar, ouvir dizer. Agora está registrado no canal de Coivaras mais um capítulo da história da nossa cidade, aqui na localidade Vazia da Roça. Agradecimentos aqui ao Antônio Carlos, que foi o nosso guia. A dona Terezinha também, que está, contou o parque da história. Nós estamos aqui, cansados, mas viemos mostrar esse local milagroso da aparição dessa santa. Muitas pessoas relatam, as pessoas mais velhas que residiram aqui, relatam que a santa realmente fazia milagres. O que justifica a montagem desse santuário, demarcando o local de aparição da santa. Pessoas com certeza traziam para cá objetos, algumas coisas que simbolizavam as suas promessas, e muitos alcançaram as graças pedidas à santa, que depois de muitas aparições, nunca mais foi vista por aqui. Mas fica aqui o registro dessa história milagrosa na localidade Vazia da Roça. Portanto, o canal de Coivaras fazendo a sua parte, mostrando mais esse capítulo da nossa história. A gente vai continuar procurando informações, fatos históricos da nossa cidade, curiosidades, lendas, para estar mostrando a população de Coivaras que está em casa, em plena pandemia, não pode sair, para ficar aí conhecendo parte da nossa história. Muito obrigado a todos. A gente vai procurar bunları para burras. Amém. 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 Amém.